Brasil, Danilo, domina pela direita pra Cacimiro, Cacimiro adiantou, Neymar, pintou, puxou, canhotinha, vai, bateu, uma finta, Felício Júnior, defendeu, goleiro, volta o rebote, Richardson, pro gol do Brasil! Brasil, Richardson, abre o placar do jogo, Neymar, a jogada pela esquerda, Felício Júnior bate, o goleiro solta, Richardson, aberto o placar, primeiro gol brasileiro na Copa do Catar, Richardson, camisa 9, a bola na rede! Brasil, bola na rede, vejo de novo, Neymar, a finta, ameaçou a bater, ficou pra Vinícius, pro gol, goleiro bate, solta pra Richardson, fez a defesa, mas Richardson no rebote, confere, balança a rede, balança a rede da Sérvia! Na frente o Brasil, tá aberto o placar em Doha, na marca de 17, 18 minutos do segundo tempo, agora no placar da CBN! Brasil 1, Richardson, serve a zero! O detalhe pra dela... O detalhe, Oscar, é que nesse ciclo de Copa do Mundo, ninguém fez mais gols do que o Richardson, chegou a 18 gols nesse ciclo de Copa do Mundo...